Prepare-se! Prepare-se! Se você acha Jardim de novo, cabide DJ, com sua mais nova atração do mundo do Batman! Segure-se! Ensinta o batidão! Picos Ultra! A maior e melhor do Brasil! Pelo da forma, rapaziada! Camile! 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 Gabi de DJ, a festa é com você Vai fundo O baile pega fogo 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 Um DJ Cabente Olha a cena aqui de novo E o outro, dedinho pro alto Fogo, 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 Fogo Fogo, Fogo, Fogo Fogo, Fogo, Fogo Lá vai fogo O baile pega fogo O baile pega fogo O dedo pulado O medo pulado O baile pega fogo O baile pega fogo O dedo pulado O dedo pulado O dedo pulado O capo reto Escute o teu cor de ser Formar DJ Gabi Derrota MBC O dedo pulado 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 Vá me invadir, vá me invadir Vá me invadir, vá me invadir E me mexer por nós, as cores de onde? E se vai dentro nós, o coro come É o DJ KB de fazer não canto no tapete É o DJ KB de fazer não canto no tapete É o ponte pesadão, esse é o ponte do cabide Fica caô, vai ter caô Fica caô, vai ter caô É o ponte pesadão, ponte pesadão, ponte pesadão, esse é o ponte do cabide Vai, vem puxar, vai, vem puxar, mas se você quer ser querido E vem cá pra vir, vai ter caô Porque não tem ninguém! Vem! Que da moixão é coisa que eu vou voando! A durava voando! O Brasil! O Brasil! O Brasil! H20! IJ! IJ! O Brasil! Do São Paulo! Do São Paulo! Brasil! Vem a facção! É o rote de Deus! Caculação! Vai se ligar rapaziada, eu só quero parar No Morro do Durano, só quero fazer o que eu vou Morro do Durano, maluco pode crer Minha facção é de fortalecer Só não vale correr nem abandonar O rap é meu gol, só me representar Com meus infinitos é vacilação Quem tá gostando do chão Bate na mão, na mão, sempre glória e cheiro Eu não faço mais perto, eu nunca vacilei, temi Vai vem pro chapa, vem pro chapa De você que é ser feliz Vem, vem, vem Dizem que a gente é chapa, que é que do jeito que eu sempre fiz Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar O nosso fã que é chapa grande, esses caras tão malucos Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar